Primeira pergunta com a Yara Cruz, de UBA, Minas Gerais, para a Bia. Quando o filme estava saindo na preparação, na parte da preparação da filmagem, vocês em algum momento tiveram receio de não estarem aptos para o papel? De repente no meio da filmagem falou, puta, será que eu dou... Ainda bem que não foi para mim. Se bem que depois ela falou vocês, né? É, acho que você também pode... Mas depois você se sentia à vontade de responder? Eu acho que isso na preparação acho que rolou um pouco, sim. Porque a gente, artista daquele jeito, nunca está contente. A gente quer sempre melhorar, melhorar, melhorar cada vez mais, né? E aí às vezes não dava certo alguma coisa que a cara impedia. Olha, eu acho que ela poderia ser assim, né? Ai, não estou conseguindo fazer, porque às vezes você demora um pouquinho para entender o que está sendo pedido e tal. Aí rola aquela dúvida, fala, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas aí durante as filmagens foi tudo maravilhoso. E eu acho que cada um de nós estava com um papel específico, assim, sem tirar nenhum ponto. A gente teve uma equipe maravilhosa. É, que ajudou demais. A gente ajudou muito. Porque para a maioria de nós era a primeira vez no cinema. A maioria não, acho que para todo mundo. Para todo mundo, né? É. Então foi ótimo, a equipe ajudou muito. É verdade. Bom, bacana sentir que o papel está certinho em vocês, assim, né? Nossa, é demais. Que não poderia ser outro, de repente. É verdade. A gente, acho que a gente estudou muito para que isso acontecesse. Como o Olavo falou, a gente teve muita ajuda da equipe toda. Eles estavam no set, eles estavam na preparação, apoiando cada frase nova que a gente trazia. A preparação mesmo durou, na verdade, dois anos, né? É. Desde que começou o projeto. Enfim, acho que já é uma preparação contínua, assim. High school forever, pra ser. E quanto tempo durou a seleção, o programa mesmo, o Red Show? Agora é uma três meses na TV, né? Na TV, mas o lance durou mais. A gente ficou... Ó, começou em novembro. É, novembro, que foram as primeiras audições, no IMB. Novembro de 2007. Foi até meio do ano. Meio do ano, é. Junho de 2008, que foi quando o programa acabou na TV. Caramba, muito tempo ainda. Muito tempo. Dentro dessa seleção. É, passando por testes, né, e tal. No programa era mais curtinho, né? Sim, é. Não dava pra ver o quanto doía. Uma semana nossa, passava em uma horinha. É, rapidinho, mas foi uma preparação e tanto. Pergunta do Andrew, que a gente tava comentando na Instagram. Tava demorando. Tava, é. De Arara, São Paulo. É esse mesmo, né? Arara, São Paulo. O que vocês acham que os dois, vocês dois, tem em comum com o personagem, com o respectivo personagem no filme? Ladies first. Eu adoro isso. Ele quer pensar, ele quer pensar. Eu adoro, porque eu não sei o que responder com a Ladies first. Vai em Cavalier. Eu acho que... Mas, assim, só pra gente entender um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de cada personagem, né? Tá. Bom, o meu personagem é a Bia, no filme. Ela é uma pianista. Ela gosta muito de arte, é uma menina tímida, super amiga, que é uma das melhores amigas da Renata. Ela tá sempre ali, tentando ajudar a Renata com as decisões, tanto do colégio, quanto com o relacionamento que aparece ter com o Olal. E a Bia, eu acho que é uma menina super sensível, é braço direito da professora de teatro, né? Então, tá sempre ali, fazendo os musicais. E o que eu tenho em comum com ela? Bom, primeiro, que ela adora chapéus. Tem uma coleção, eu também adoro. E eu acho que é a Bia é uma menina, assim, amiga. Eu acho que é isso que eu tenho em comum, assim, eu tento sempre ajudar quem tá ao meu redor, pra sempre deixar aquela pessoa mais segura e mais feliz, pra que ela consiga... Eu sei bastante disso, né? A minha caminhada da dança aqui. Ajudou bastante. Pra que ela consiga, eu acabei de realizar. Porque eu acredito que o sonho é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter na vida, sabe? Se você tem o seu sonho, você continua sempre trilhando um caminho em busca do sonho. E eu acho que a Bia faz muito isso. Ela tem um sonho, ela persegue esse sonho, mas ao mesmo tempo ela ajuda as outras pessoas a perseguirem seu sonho também. Certo. E o Olavo? Exatamente, tá. Bom, o Olavo do filme, ele é um cara atleta, super popular na escola, e acima de tudo ele é muito amigo, assim. Ele é aquele cara, ele é popular, mas ele tem um coração muito bacana, assim. Então, assim, ele tem um grupo de amigos dele e tal, ele é popular, mas ele gosta de ajudar qualquer pessoa, ele se preocupa com todo mundo, é observador, ele vê se tem alguém excluído e tal, ele quer chamar, ele quer ajudar, ele quer... Então, esse talvez seja um ponto até que eu me assemelhe, assim, eu sou muito preocupado, assim. E eu sou muito amigo, eu adoro... Eu sempre fui cheio de amigos, cara que conhece a escola inteira e era amigo de todo mundo. Então, assim, acho que é uma boa semelhança. O futebol não era, mas eu acho que tá passando a ser, porque o filme me despertou uma coisa, gente. Tá treinando todo dia. Tá treinando todo mundo, cara. Tem minha bolinha aí, nossa, muito show de bola.